Tirei musiquinha nova, nova pra mim né? Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim E acendeu o que sou e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem e eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem e só morrer de prazer Mas eu dou a casa, o bem marcava em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é real sim Seguindo o destino e surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor está descrito na estrela, estava assim Você me deu atenção e tomou conta de mim Por isso minha intenção é prosseguir sempre assim Sem você, meu tesão, não sei o que eu vou ser Agora preste atenção, quero casar com você Mas eu dou a casa, o bem marcava em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é real sim Seguindo o destino e surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor está descrito na estrela, estava assim Oh, 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 oh Adorei! Que delícia! Já deu pra dançar um pouquinho? Só faltava uma batida de Calypso agora. Ó! Sábado é a nossa live. Deixa eu aproveitar pra falar com vocês que o vídeo é curto. Estou em busca de patrocinadores. Mandei uma mensagem pra cinco pessoas. Cinco empresários. Dentre eles, dois são meus ex-patrões. Mas se você conhece alguém que se interessa em divulgar sua marca, mesmo pequena, começando, como eu, ou grande, se vê em mim uma oportunidade bacana, se aposta de investir no meu trabalho, entra em contato comigo, pelas minhas redes sociais. Quem administra os directs, os inboxes, todos sou eu mesmo. Tá bom? Aquele beijo!